E aí, galerinha, beleza? Aqui é o Zero e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Zero to Commander. Estamos aqui no menu de edição do personagem e antes de começar, vou explicar um negocinho pra vocês rápido, rápido. Vocês podem ver aí que eu tô no level 6, que da última vez aconteceu um problema. Eu gravei três episódios a mais do Zero to Commander pra vocês. Eu parei no Zero to Commander episódio 2 e já estava gravado o episódio 3, 4 e 5. Sendo que quando eu fui rever o áudio do jogo, estava extremamente cagado, literalmente. O áudio ficou horrível, porque o meu microfone estava ruim e eu não sabia. O que carretou foi o seguinte, o áudio ficou extremamente picotado. Não dava pra entender o que eu tava falando, às vezes dava uma agarrada, parecia que... Sabe o que parecia? Parecia quando a conexão, muitos de vocês sabem, vão entender agora. Parecia que quando a conexão do Skype tá ruim e vocês tão falando com alguém, alguém daquela conexão ruim, fala assim, caraca, tá picotando, não tô entendendo nada. Tava daquele jeito o vídeo todo. Imagina só que horrível, né? Então vamos lá. Eu parei aqui no nível 6, no último episódio 5, né? Então vamos começar fingindo que esse episódio é o episódio 3, né? No caso já seria o 5. Mas vamos que vamos, né? Não importa. Eu quero pedir desculpa pra galera aí que acompanha o canal. Que... Eu tive problemas particulares aí pra resolver e acabei ficando ausente do canal, mas... Estou tentando recolocar as coisas em ordem aqui pra... Vou botar um Team That's Magic aqui. Tentando colocar as coisas em ordem, galera, pra... Pra poder voltar, né? A normal, a jogatina do canal. As coisas que eu tenho que resolver. Mas vamos lá. Nada é impossível a gente resolver. Resolvendo os problemas... É, com muita positividade e determinação. Esperando a tela desloading. Se demorar muito, eu vou cortar. E vou voltar já com o load carregado. Beleza? Voltamos aqui, galera. Vamos escolher aqui a Roney Bagger. Que é uma... É uma arma... É... Mediana? Né? Como a galera conhece. A galera que joga com ela. Conhece ela como uma arma razoavelmente... Boa. Olha eu achando que tem janela aqui. Vou falar pra vocês. Eu tô meio noob nesse jogo aqui. Meio noob, porque eu não me acostumei ainda com o fato... Do jogo ser feito para a camp... E um carinha correu pra lá. Um carinha correu pra cá, ó. Ó. Olha ali, ó. Visão do paraíso. Olha, caralho. É complicado esse jogo aqui, galera. Esse jogo aqui tá muito sinistro. Vamos tentar aqui pegar alguma coisa pra cá? Eu não sei. Eu não sei se eu vou conseguir pegar... O pacote da DLC. Que era a minha esperança, né? Então os caras não saem de lá, entendeu? É muito tenso isso. O jogo tá... Tá feito pra camper. Parece que foi feito por camper e para camper. Vocês entendem o que eu falo? Aí, matei um camper. Vou pegar aqui a bolsa do... Da operação. As ordens do campo, né? Eu não uso nada de camperagem, galera. Eu não uso bombinha. Eu não uso... Cleanmore. Não tô reclamando, não. O que tá no jogo é pra usar. Mas, porra... Né? Qual o bom senso de ficar camperando? É a mesma coisa meio de idiota, né? Vamos rodar daqui. De repente, pega um cara aqui. Ó. Morreu. Eu tenho que bater... Ó aqui. Ai. Morreu. Deixa eu pegar isso aqui. Que eu tenho que usar pra fazer a... Agora eu tenho que ter mais uma baixa no campo agora. Deixa eu chamar o Dogs. Meu Dogs. Ó. O meu Dogs. Velho, eu tinha comprado... Eu lembro que eu tinha comprado o cachorro que era... Que era lobo, né? Mas... Não sei. Eu tinha comprado. Eu lembro que eu comprei. Só que não apareceu. Estranho. Agora eu achei que ia vir um lobo motherfucker pra mostrar pra vocês. E não apareceu. Não sei se pra mim aparece. Desculpa a minha nobice aí. Mas eu não sei se pra mim aparece como... Como... Como lobo. Devem estar pra cá os carinha mandigueiro. Volta, o Rottweiler. Morreu gente pra lá. Vamos lá. Queria que... Eu não sei se aparece pra eles ou pra mim como... Como lobo, né? Que eu comprei aquela skin de lobo. Queria que aparecesse. Mas eu vou dar uma olhada aqui nas configurações. Não sei se aparece no automático. Não sei se é... Bastruz com leite. Esse tipo de coisa a gente não entende, né? Vambora. Cadê os caras, velho? Tu viu esses caras sumiram, mano? Ah! Tô rodando aqui e só tem um, dois caras no jogo? Que bosta! Caralho que tá camperando horrores aí. Vamos... Olha só meu time camperando. Olha aí, Tim, Tim. Opa, os caras tão aqui. Porra, cachorro. Você roubou o meu kill. Olha isso! Mate todos, dogs. Vingue o seu dono. Mataram o meu cachorro, meu. Mataram o meu cachorro, velho. Eu vou vingar você. Pela honra aí do... Cara que tá na janela ali camperando. Miserável, cara. Olha eu agarrado aqui. Opa! Parcura com leite. Vamos lá. Ó. O filho de Kenga não sai de lá não, entendeu? Ele fica lá. Porque o camper tem que ficar, cara. Tem que ficar. Até o inferno. Vixi. Agora tem que se movimentar sempre no COD, galera. Desse Ghost aqui. Você tem que se movimentar sempre já imaginando que tem alguém camperando, entendeu? Ó, não vou botar a cara ali de novo. Porque ele com certeza deve estar com uma Snipe mirando em mim. Ó. Aí, ó. Falei. Olha isso, velho. Olha isso, galera. Esse é o COD Ghost. Tem que agradecer a... Essa partida eu não vou botar não, galera. Eu vou jogar mais uma. Isso foi horrível. Esse jogo foi horrível. Além do jogo estar com camper... Porra, foi extremamente bosta. Vamos testar mais um. Vou esperar carregar outra partida pra vocês aí. E eu vou voltar direto dela. Beleza? Voltamos aqui, galera. Coloquei numa... Numa partidinha aqui. Mediana. Tá no... Começou há pouco tempo de... Baixa confirmada. Cara, vamos ver se eu consigo arrumar alguma coisa ali, ó. Matei. Eu vou correr não pegar a tag logo nada? Vou raciocinar, né? Tem que raciocinar. Você pensa... Tem que ser scepto com a maldade no coração, cara. Tem que pegar os caras pelo outro lado. Olha. O que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Não adianta. Tá tremendo tudo. Olha o cara com a shotgun. Filho de rapariga doente. Piloto de helicóptero inimigo avistado. Olha isso, velho. O maldito tá com um helicóptero... Sweet China Online ali. Tô cadendo uma casinha aqui. Na... Modo furtivo. Pula não, cabrito. Não, o cara tá me matando de helicóptero por dentro da casa, velho. Olha lá, peito ali, ó. Olha, cara. Ah, esse jogo eu não entendo, cara. O cara que fez esse jogo aqui, ele devia ser camper, cara. Então, eu vou fazer um jogo pra galera que é do meu time. Olha isso, cara. Tunado esse... A moto passou aqui. Motocross. O cara que fez esse jogo aqui, ele falou assim, não, já que eu campero, eu vou criar um jogo pra galera que campero, né? Porque eles são gente boa. Olha o cara do helicóptero me matando. Vamos ver como é que... Conseguem me ver através das paredes. Excesso de tecnologia na guerra. Dá nisso aí. Hein? Excesso de tecnologia de guerra, dá nisso. Olha, velho. Aí o cara vê você através das paredes. Espero que o próximo COD não seja robô. Porque são ciborgues, né? Porque tá... Tá tenso. Tá extremamente tenso. Morra, Salazar Blade. Olha, me matou, filho de quenga. Turma, filho de quenga. Eu espero que o próximo COD, galera, seja, porra... É... Toma aí um drop shot. Pra você ficar esperto, ficar legal. Tome melhoral. Vamos... Olha aí. Tem que dar uma olhada 360 pra cá. Aí, acabou. Acabou. Foi rápido, galera. É isso aí, galera. Muito obrigado pela... Pela galera que pediu. Pô, Zero. Volta a fazer vídeo. Valeu pra vocês. É... Passei por uns problemas aí. Tô resolvendo tudo na medida do possível. E pode ficar tranquilos que vai ter muita novidade no canal aí. E... Aguardo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos. E... Tchau. Até a próxima. Ó, quero vocês presente na próxima, hein. Um abraço. Fui. 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 Fui.